Primeiro que os brasileiros estavam com muita saudade desse desfile presencial. É um momento que todos vão refletir um ano importante, onde o país vai eleger um novo presidente ou uma nova presidenta, senadores, deputados federais, estaduais. Orar e torcer que o povo brasileiro vote certo. O país precisa de um governo sério, focado, em um país mais sério e mais forte. Aqui em nossa cidade, o povo também tem muita saudade. O prefeito também. É um momento que todos os camassarentes fazerem uma reflexão de tudo. Vivemos aí anos difíceis, mas graças a Deus, o Camassate é um povo forte que reagiu. É uma cidade abençoada. E seguimos e avançamos. Hoje estamos aqui, esse grande desfile vai ser uma festa, também para nossos alunos, para a educação, para toda a cidade. Pedir a Deus que abençoe o país, que abençoe o mundo, que abençoe a nossa Bahia, que abençoe Camassari. Com Deus na frente, nós iremos vencer. Que Deus abençoe a todos. Viva o Brasil, viva o dia da nossa independência.